Fala galera, bom dia, hoje é dia de Pedro Carreiro. Mano, eu não sei que horas são agora, peraí pra você ver quem soa do meu irmão. São 8 e 7 da manhã, o parque abre as nove, a gente tá um pouco atrasado, a gente planejou de sair um pouco mais cedo, pra poder, né, já tá na fila lá na hora e tal. Mas a gente tava muito cansado da viagem ontem, a gente não perca, porque hoje o dia vai ser muito legal, ó, o dia tá aqui, ó, maravilhoso. E é isso. Oi menina, nojo, estamos nojo, olha porque eu tô nojo, olha a minha mochila, rapaz, ninguém me segura hoje não, rapaz. Bora, Nasa, bora que é tipo pré-Brascarreiro, vambora, só vamo, é hoje, ninguém segura a gente. Chegamos! Prepare o currículo que eu vou dar trabalho! Não, vai dar trabalho aqui hoje, hein? Olha ali, gente, não sei da próxima. Agora vamo entrar, não sei como que é que é a entrada, tá? Tô passando vergonha do que tô ouvindo eu falando. Não sei se vocês tão vendo que tem um helicóptero do meu lado. Pamela, ele tá trabalhando. É o meu helicóptero! Ah, é, com certeza, né? É seu pai, né, Pamela? Ele veio te buscar. Esse dia vai ser incrível. Já começou. Pulseirinha vinte. A gente vai furar todas as filas, porque a gente não é obrigado. O time agora a gente tá na fila pra entrar, ó, porque a gente é mal parado aqui. A gente vai furar a fila, porque essa pulseira aqui é pra furar fila. Olha que maravilha. A gente não vai enfrentar. Gente, ó, graças a Deus não tá chovendo, né? Vamo agradecer a Deus. Vou te falar, é bobeira, cara. Bobeira. Não, tô viajando. Vou programar uma trollagem aqui. Já fizemos uma trollagem e a gente vai fazer. Calma a boca, meu aluno! Vocês tão dessecando, calma a boca! Nossa, vocês fizeram e vão fazer? Oi? A gente vai fazer, né? Bolamos, não. Agora a Pamela matou, conseguiu. Bolamos. Sai do parque! Sai! Sai da minha casa! Sai daqui! Tá, quero montanha-russa. Vamo lá. Vamo lá de montanha-russa aqui. Vamo já pra montanha-russa. Jéssica, te dedico. Olha o que eu achei aqui, Jéssica. Lilica Repelica. Meu Deus! Gente, a minha irmã, quando ela era criança, só gostava disso da Lilica Repelica, porque ela é bem patricinha. Chegamos na montanha-russa, e não tem fila pra entrar. Tem sim, olha a fila dando volta. Só que a gente vai escurar por causa da terceira rua. Tá chegando a nossa hora, socorro. Bom, ela tá muito nervosa aqui, ó. Aqui. E essa aqui é a nossa fila. Meu Deus! As filas ali são bem grandes, ó. A fila do passaporte comum é bem grande. Muito grande. Mas agora tá na hora de eu entrar, gente. Eu não sei se pode gravar, mas tomara que dê pra gravar. Mais dois. Mais dois daqui. E lá vamo nós, hein! Que medo. Vamos lá, sua batata. Gente, que medo. Ai, meu Deus! Eu acho que vou desistir. Não vai dar pra gente levar a câmera, tá bom? Tchau, gente. Gente! A mochila, gente! Gente, vocês não tem noção. Tô na coelhinha, tô na coelhinha. Isso não é de Deus, cara. Na moral, é o lugar onde você pensa em todos os seus pecados. Fala, vou morrer. Eu tô do ponto. Gente, sério. Vale a muita pena, mas é muito louco! Gente, a Pamela, eu acho... Eu não sei mais o que falar, entendeu? Eu tô sem palavras. Eu só quero dizer uma coisa pra vocês. Mano, isso é coisa de louco! Ah! Eu tô vivo, graças a Deus. Eu quero sair correndo daqui porque eu tô vivo. Glória a Deus, querido. Gente, olha isso. A gente vai nesse brinquedo daqui a pouco, ó. Parece que nem tem fim. O pessoal vai despencar lá de cima. O pessoal volta e desce arregando. Ó, caraca! É muito alto. Pamela, você vai? Não sei. Eu tô arregando. Vocês vão ver na hora que isso descer, cara. É muito louco. É horrível. Gente, eu não teve coragem. Olha o Vitor no cabum! Meu Deus do céu! Vitor e Cat! Gente! Tem que ter coragem! Coragem, coração, golfe! Câmera, porque ela é muito rápida. Eu tô nervoso por ele! Eu também. Nossa! Meu Deus! Caraca! Gente, a sensação é que a minha alma tá saindo do corpo. Que a gente tá caindo de um prédio. Eu tô passando muito mal, é sério. E o mais louco é que eu sou... Eu lá em cima mostrando pra minha cara seita Jesus agora. Eu falei, eu sou crente. Ai, eu já tamo aqui dentro. Tá uma menininha amiguinha nessa daí. E lá vamos nós, hein, nesse brinquedo aqui. Que eu não sei nem o nome. Gente, ai! Meu Deus! Tá enchendo de água aqui. Eu não tô gostando. Gente, eu vou botar a mochila no colo, ó. É até legalzinho, né? Isso aqui voltou com medo de molhar meu celular. Pô, tá cagando de medo. Tem água aqui pra qualquer lado. Vai que é, vai pão! Isso! Tchum! Acabamos de almoçar aqui. E agora a gente tá no Zoológico. Eu, particularmente, não queria estar no Zoológico. Mas todo mundo quis vir, todo mundo não. Matheus e Paulo, os arregontes da história, que não gostam de nenhum brinquedo, quiseram vir no Zoológico pra fingir que tão fazendo alguma coisa no parque, né? Fazer o quê? Mas, ó. Esse aqui é o Zoológico. Enfim, vamos ver jacaré agora. Super interessante. Você não é veterinária ainda, tá? Olha só, a gente veio parar aqui agora no negócio de animal aqui, ó. E o bicho mordeu ela por quê? Porque ela acha que é veterinária aqui. Tipo assim, o bicho ama ela. Passou vergonha. A girafinha aqui, ó. Super necessária ela nesse parque. Ó. Ela tá encantada com os bichos. Deve ser porque, né, se identifica com a espécie animal. Enfim... Nossa senhora! Gente, é isso. Esse foi o nosso dia no Metro Carreiro. Até nos vejo o brinquedo de novo, então, é isso. Até o próximo vídeo. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal e comenta se você já foi no Metro Carreiro, que você é shoyu. É isso aí. Tamo junto, ó. Tchau, Cat. Beijo. Tchau, Pamela. Tchau. Tchau, Matheus. Valeu. Valeu.